Opa! Olá amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para encerrar finalmente a saga de Asgard, cara. A gente vai encerrar nesse episódio aqui a nossa série de jogos do Cavaleiro Zodíaco, Saint Seiya, Alma de Soldado. A gente passou por toda essa galera aqui, os Guerreiros Deus, enfrentamos todo mundo. Se você perdeu algum episódio, está passando aí no card para vocês, beleza? A seleção. E muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, se você assistiu toda a série, acompanhou. Então agora vamos encerrar com chave de ouro, tentando derrotar, tentando não. Derrotando a Hilda, né? Vamos derrotar a Hilda e vamos lá, sem mais delongas. Não esquece de deixar seu like e simbora! Deixa eu pular isso aqui, porque Sorrento a gente já viu. Vamos lá, pulei o evento, vamos lá. O Siegfried já acabou sacrificando para poder derrotar o Serento, a gente já conhece essa parte. Então vamos lá, Pegasus contra... Ilda. Ajoelhe-se. Sembora. Múten. Afaste-se, Ilda! A muita morte do Siegfried. Meteoro! Não, não me moveu em nada! Silêncio! Nem mais uma palavra. Agora verá o que este anel do anel assim. Droga, ataque máximo dela, foda. Anel de nivelungo, execute a poderosa ira. Sobre os que não ousam se opor a mim. Complicado esse ataque. Então, Pegasus. Nesse caso, não seria melhor juntar-se as forças de Poseidon? Cometa! De pegado! Zip, Zip! Omafride! Ora seu! Meteoro! De pegado! Sua morte não vai ser em vão. Ora seu! Nós estamos quase lá. Se a Ilda morrer... Se a Ilda morrer... Cometa! De pegado! Não pode... ...salvar a Tena e o mundo. O que posso fazer? Antes que o Cosmo de Atenas se extinga, devo usar a Safira de Odin! Cometa! Nunca! De pegado! Não vou ver, não. Isso! Isso, garoto! Vencedor! Quer dizer então que meu Cosmo era mais poderoso que o seu? Ah, sim, meu amigo. Você era mais poderoso. Vamos lá agora. Talvez eu tenha me segurado demais. Vamos ver agora o Seiya... Ela é contra-atacando. Vamos lá. Eu preciso... Eu preciso salvar a Tena! Muito boa, Dolage. Odin! Me entregue... A espada de Balmung! Me permita salvar a Tena! Odin! Odin! Responda, por favor! Por quê? Por quê? Por quê? Responda, Odin! Pegasus! Asgar fica à beira do Oceano Ártico, por isso estamos sob os caprichos do Santuário do Mar desde tempos ancestrais. Ou seja, até Odin, deus de Asgar, é incapaz de ir contra a vontade de Poseidon, deus dos mares. Impossível! Impossível! Como... Como poderemos salvar a Tena? Não poderão. Mas não se preocupem. Vocês morrerão junto com ela. Anel de Nibelungo! Solte sua fúria contra os que se opõem a mim! O que é isso? É incrível, cara. Você sempre perde os sete sentidos. O que é isso? Os cinco sentidos, aliás. As safiras de Odin! Olha aí. A espada de Balmung! A armadura de Odin. Não! A armadura usada por Odin durante os tempos antigos! Não pode ser! Mas por quê? Por que ela está com ele? Minha armadura! Minha armadura! Agora sim, meu velho! Agora você está fodão! Você está com a armadura de Odin! Por que Odin faria isso? A armadura é meio tosco, mas é bacana. Odin está do lado dos cavaleiros de Atena? Por que daria sua armadura e a espada de Balmung a eles? O engraçado é que a cor da roupa do Seiya mudou também, né? Não foi só a armadura. A roupa do Seiya era vermelha e ficou azul também, cara. Interessante isso, né? A mudança foi total. Beleza, então agora vamos com a armadura de Odin contra... Odin! Eu tenho fé em você! Contra ela, Gilda. Vamos lá. Ela é difícil pra caramba, cara. Lutem! Agora virá a que chamele pode fazer! Não importa! Odin não é mais, meu Deus! Eu sinto a força e bom agora! Não temo a armadura de Odin! Esta... Meteoro! Esta é a espada de Balmung! Posso usar esta espada pra libertar a Hilda da maldição que a possuiu? E então eu posso salvar! Atena! O mal vai perecer! Droga. Escolhi no momento errado. Preste atenção. Já é tarde demais. O cosmo de Atena está prestes a se extinguir. Tenho que me apressar! Meteoro! 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 Antes que eu desfaça a maldição de Hilda, Caramba! Atena morrerá! Posso sentir o cosmo de Atena se apagando? Negócio ainda assim. Meteoro! Meteoro! Aquele sol que se põe no horizonte parece estar subindo toda a energia de Atena! Eu tô com pressa! Tenho que libertar a Hilda quanto antes! Hilda. Já face meu eu reciclomar! Ainda resiste? Morra com sua Atena preciosa, Pegaso! Eu não vou perder! Eu não vou perder antes de salvar Atena! Agora verá o que este anel pode fazer! É agora! Atena e os outros que andam sobre a superfície morrerão! Adeus, Atena! Todos arriscaram suas vidas! E confiaram em mim, mas mesmo assim estou falhando! Meteoro! 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 Ela me ferre assim! Meteoro! Vamos ver se eu consigo! Meteoro! Vamos ver se de longe eu consigo! Meteoro! Meteoro! De Pegasus! É uma desviada de tudo! Meteoro! De Pegasus! Caramba! Eu estou com medo dela vir até aqui! Meteoro! De Pegasus! Ela consegue! Se ela chegar até aqui é o meu fim! Meteoro! De Pegasus! Meteoro! De Pegasus! Meteoro! Se ela vir até aqui é o meu fim! Vamos ver se eu consigo! Eita! Errei! Eita! Eita! Deu certo! Nossa! Deu certo! Deu bem! Estratégia funcionou! Quanto poder! Essa mina é traiçoeira cara! Eu não posso lutar! Vacilar com ela! Vamos ver se tem mais alguma luta! Ou se essa foi a última! Meu Cosmo está sumindo! Vamos lá! Calma-se que ele aparece! Vamos ver aí se é o zeramento ou se tem mais alguma luta! Pegasus! Acha que consegue me derrotar? Acho que é o zeramento! Vamos lá! Pegasus! Se vai me atacar, vá em frente! Será que essa espada pode remover a magia lançada sobre a Hilda? Mas mesmo assim, ela também pode acabar matando a Hilda! O que é esse Cosmo? É como se alguém estivesse falando comigo através da armadura! Odin! 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 Eu acredito em você! E vou salvar Atena! Matou a mulher! Hilda! Eu... A ataquei! O Cosmo da Saori! O Cosmo de Atena está se apagando! Hilda! Responda! Hilda! Por acaso eu... Eu não consegui salvar Atena e o mundo! Será... Que eu matei a Hilda? Hilda! Odin! Será que não há mais esperança? Será que essa Ori guia Atena vai morrer? Será que o mundo vai acabar? Odin! Me empreste sua força! Está viva! Perdoe os meus pecados! Tome a minha vida se for preciso! Mas salve a vida de Atena! Hilda! Se minhas preces chegarem a Odin, quem sabe possamos salvar o mundo! Ah! O Cosmo... O Cosmo de Atena ainda queima! Está... Ficando forte! Está aumentando! Sa... Saori! Oh! Ela ainda está viva! Atena! 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 Amigos! Mesmo quando eu estava sob o controle da magia de Poseidon, eu podia ver tudo! Por favor, perdoe-me os crimes contra você e Atena! Freya! Eu só consigo imaginar o que você passou! Minha irmã! Hilda! Você passou coisas muito piores do que todos nós! Agora, você precisa fazer essa dor e sofrimento valerem em algo! Continue a defender Asgard, seu belo país! Falando assim, com a tradução... Farei isso, Atena! Usando o poder da armadura de Odin, juro por Siegfried e os outros guerreiros deuses, que defenderei Asgard todo e qualquer mal! Depois de batalhar contra os guerreiros deuses de Asgard, os cavaleiros coletaram as safiras de Odin e usaram a espada de Balmung para conseguir libertar Hilda do controle de Poseidon. A vida de Atena foi salva, a paz na terra foi protegida e os cavaleiros finalmente acharam que sua luta acabara. Seiya! É Atena! Seiya! É! Parece as portas do episódio, né? Engraçado isso! Porém, Atena foi atacada por uma grande onda e sequestrada por um inimigo desconhecido. Poseidon! Quem pode ter sequestrado Atena? Foi o Poseidon! Sem muito tempo para descansar e se recuperar, Seiya e os demais cavaleiros se dirigiram a uma nova batalha. Foda! Os caras não conseguem nem descansar, já tem que enfrentar de novo. Bom, conseguimos, pessoal! Agora sim! Comprar fases, você obteve o título Boreal e aqui ele extraviu um monte de coisa. Agora, selecione qual batalha você quer experimentar. Pois é! Então, pessoal! Capítulo Asgard completo, né? Ainda tem o Santuário, Hades e Poseidon. Se vocês quiserem, deixem nos comentários se vocês quiserem que eu continue, beleza? Se não, deixem sugestões de outros jogos para eu trazer aqui para o canal. Então, beleza, galera! Foi muito bom estar com vocês! Brigadão se você acompanhou até o final aqui da saga. Valeu mesmo! Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E vamos nas próximas sagas, né? Se Deus quiser, a gente vai continuar aqui outros jogos e tudo mais. Então é isso! Até a próxima! Vejo vocês no próximo vídeo! Valeu! Falou!